Quando vim de minha terra, vim brigado com a mulher Em vez de vir a cavalo, eu vim mesmo de a pé Sou filho do Rio Grande, da cidade de Bagé Fiz uma marcha forçada, vim para Itararé Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mas de café Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mas de café Espingarda, carabina, revolve, laço e quisê Metralhador e facão, ataca, espada e combré Ariofrano e granada, carro forte e xibrolé Cavalaria e trincheira, tudo Itararé Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mas de café Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mas de café Tudo ali se reunia, genera e coroné Capo, sargento, soldado, velho, criança e mulher A gente andava deitado e dormia mesmo em pé Tinha cobra na picada, mas chegamos em Itararé Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mas de café Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mas de café Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mas de café Viva todos nossos chefes, homens de ação e fé Que nunca temeram a morte, dizendo, dê pra onde der Vamos tomar o casete, porque o povo requer Agora vocês me digam, se é assim mesmo ou não é Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mas de café Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mas de café Quando vim de minha terra, vim brigado com a mulher Em vez de vim a cavalo, eu vim mesmo de a pé Sofio do Rio Grande, da cidade de Bagé Fiz uma marcha forçada, vim para Itararé Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mas de café Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mas de café Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mas de café Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mas de café